E aí rapaziada, demorou e chegou, ganhei um código de um influenciador da Garena, a calça angelical azul rapaziada Bom dia, bota, boa noite, tudo que vocês, eu sou o Rádio Clube, que me conhece, cara, nem acredito Ganhei a calça angelical azul de um influenciador da Garena, rapaziada Caramba, eu nem acredito, tipo, cara, é, é, tipo, parece que eu tô sonhando, tá ligado? Mas é realidade, ganhei a calça angelical azul, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas eu quero que você deixe lá no vídeo e inscreva no canal, então bora mostrar, caramba, ganhei a calça angelical azul Então rapaziada, bora mostrar a vocês, rapaziada, a calça angelical azul que eu ganhei o código de um influenciador da Garena Tipo, eu não vou falar o nome do cara, porque o cara falou assim pra eu não falar, então eu tenho que respeitar a decisão do cara, tá ligado? Então, é, eu vou falar tudinho, rapaziada, como que eu fiz pra ganhar esse código desse influenciador Porque alguns podem estar se perguntando, é, como que o Rádio ganhou, como que o Rádio ganhou, tal Então eu vou falar pra vocês, tipo, eu não caí com esse influenciador da Garena na partida, não encontrei na rua, nada Eu fiquei mandando mensagem pra ele, é, tipo, o dia inteiro no Instagram Tipo, eu não vou falar o nome, fica, é, vai, imagina que eu falei o nome do cara, pá, me dá o código, por favor, pá Acho que eu fiquei umas duas horas falando isso aí pra ele, tá ligado? Aí, alguma hora ele falou, tá bom, Raider, eu vou te dar, beleza Aí eu fui lá, mandou o código, pá, fui lá, fui, pus, aí eu fui lá e ganhei o código da calça angelical azul Depois ele me mandou mensagem, é, tipo, eu fui lá e falei pra ele, tinha um canal, tá ligado? Aí ele falou, tá bom, mas não fala, é, quem te deu, tá ligado? Então eu vou ter que respeitar a decisão do cara, tá ligado? Eita, rapaziada, então bora que bora, rapaziada Falava, é, falava, mostrar pra vocês a calça angelical azul, beleza? Então bora, bora ali no cofre, e é nóis Eita, rapaziada, já tô aqui do cofre, pó que bora mostrar a calça angelical azul pra vocês, rapaziada Já tô descendo, um, dois, três, vou mostrar pra vocês agora Epa, peraí, 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 cadê a calça angelical azul, rapaziada Peraí, deixa eu subir aqui, acho que eu passei da calça angelical azul Peraí, não, não, acho que eu passei de não, bora, descer Rapaziada, eu não vi, você viu? Também não? Porque não tem É, rapaziada, é mentira minha Mentira minha, rapaziada Eu não ganhei a calça angelical azul Tipo, eu não ganhei nem o codiguinho Também nem o enfraçador me deu de verdade, tá ligado? Esse vídeo aqui foi mais pra zoar vocês, tá ligado? Mas porque, tipo, uma brincadeira, entendeu? Mas um dia eu vou ter calça angelical azul de verdade, tá ligado? Ah, rapaziada Então, é, não me xinga aí no comentário, nada Mas aqui foi mais um vídeo pra zoar vocês, tá ligado? Pra brincar Então, rapaziada É, muito obrigado pra assistir esse vídeo É, é mentira minha Rapaziada, eu não ganhei a calça angelical azul Não ganhei nem o codiguinho Tá, calça angelical azul Na verdade, eu ganhei nem o codiguinho Não conheço nem o influenciador Não falei com nenhum influenciador de verdade É mentira minha, tá ligado, rapaziada Então, é, não me xinga aí nos comentários Isso aqui foi mais uma brincadeira, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Muito obrigado por assistir esse vídeo É, deixa o like se você gostou Comenta aí que você caiu na pegadinha ou não Então é isso Falou É nóis Fui E aí É, deixa o like se você gostou É, deixa o like se você gostou E aí É, deixa o like se você gostou